Então, na hora, doutor Voltaí Camilo, delegado da OMC, doutor, o que a Polícia Civil colheu aqui no local desse vírus? Infelizmente, informações precárias. Então, aqui do local, isso é um local, um bairro, um tanto quanto dominado por faixa, então as informações são precárias no sentido que ninguém sabe, ninguém viu. Mas, a princípio, ele estava com duas trouxinhas de maconha na mão, possivelmente ele foi comprar essa droga. E, na volta, ele foi alvejado por seus avós. E, em torno de aproximadamente cinco deforações do corpo dele, possivelmente Cali 38, e agora vai aprofundar as investigações para chegar a autoria e a motivação dos fatos. Então, aqui, nenhuma câmera que possa ajudar nas investigações? Infelizmente, até o presente momento, não foi possível localizar ainda câmeras, mas será ainda melhor estudado para verificar se tem câmeras nas possibilidades ou não. A mulher dele chegou a comentar se ele teria sido presa alguma vez? Não, ainda não. Agora, vamos fazer também as pesquisas nos sistemas para verificar se tem passagem ou não. Valeu, tchau. Obrigada. Obrigada.